No meu mais profundo sono morfeu, reflete setembro através da vidraça. Setembro ainda frio, vento frio, tarde fria. Enfilta pela frincha da janela, frestas de luz que brilham em meu sono profundo. Meu corpo dorme entre folhas, mergulhado em minha cama desnuda. Meu corpo nu, despido, toca no ar frio, tua pele quente nua. Os meus olhos cerrados dançam dentro da tua imagem. Teu corpo habilmente me invade, penetra encantado, como os que vêm quase ao anoitecer. Sinos mensageiros badalam em perfeita harmonia. Enxergam teus olhos de ver. Penso ter adormecido nos braços de morfeu. Não sei se sonhei, mas ao descerrar meus olhos lentamente, percebo que estou em minha cama, feita de ébano, rodeado em conchas, coroada de flores. Em pétalas ao vento, sono profundo, naquela outrora, saudoso setembro. Estou só e brinco com a solidão. Bato minhas asas e tanço vestido em minha fantasia. Não sei se sonhei, só sei que transmutei. Sensação imaterial do momento. Bati minhas asas e te encontrei. E no teu corpo aterrissei. Fecho meus olhos e oro. Nuvens de vento te trazem meus pensamentos. Como se estivesse envolvido por um deus. Orfeu e Morfeu. Me pego ao relento. Ainda setembro. Ainda no meu mais profundo sono. Ainda a vidraça. Ainda o frio. Ainda a janela entreaberta. Escancarada em tua espera aberta. Meu corpo com ventos gélidos. Acaricia o meu cobertor desnudo. Acorda o meu Orfeu. Aguarda o tua brasa. A despeito dos meus calafrios. Nos braços de um Orfeu. Sinto arrepios. Em meus sonhos. Deságuam o teu corpo no meu. Acordo num rompante. Em todos os teus mares e teus rios. Desperto ao sentir todo o teu calor. Dentro da minha nascente. E renasço entre tuas pernas. E no amar da tua serpente. Quando se ama de verdade, não se retém glicose. O sangue torna-se cérebro. E a poesia leva além da morte. Além da vida. Além do arco-íris. Além da arte. E além de todo o mistério da vida.